Tem apartamento de dois dormitórios pra você aqui em Guarulhos, na Vila Galvão, com financiamento da Caixa Econômica Federal, hein? Então se interessou, presta atenção, ó, é o Goldenville, ele tá próximo, a Timóteo Penteado, ao Shopping Internacional de Guarulhos, também ao centro da cidade, faz seu acesso pelo Anel Viário, o apartamento tá assim, dois dormitórios com uma vaga no subsolo e com todo o lazer que você tem direito, porque aqui, olha, eles vão fazer sala de ginástica, salão de jogos e de festa, sauna com sala de descanso também, home theater, fraudário, quadra poliesportiva, churrasqueira, playground, tudo o que você precisa dentro de um condomínio fechado, com segurança, apartamento de dois dormitórios, como eu falei, com financiamento da Caixa Econômica Federal. E o que é legal é que eles pretendem entregar este ano ainda pra você, a partir de outubro desse ano, tá? No finalzinho do ano. Preço, a partir de 52 mil reais, ele tem ainda unidades, mas tem que correr, tem que acelerar, porque a esse preço aqui não tem muita coisa não, viu? Com mensais a partir de 354, uma promoção zaça de carnaval que você não pode perder. Venha até aqui, faça o seu propósito, conheça o apartamento decorado também e facilidade no pagamento, sem entrada, eles têm plano também, financiamento direto com a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica te garante um montão de coisas, né? Inclusive entrega da obra na data certa também. A escritura já sai no seu nome, inclusive agora, outra promoção bacana que eles estão fazendo que você não vai pagar a escritura, é presente pra você. Tá aqui na rua 24 de outubro, número 85, em frente ao Esporte Clube Vila Galvão. O telefone tá no seu vídeo, é o 6453 4547, dois dormitórios em Guarulhos. Voa pra cá.